Olá pessoal, eu sou a Tawani Alves e no vídeo de hoje vim mostrar pra vocês 5 produtos que eu... 5 não, 6, vou mostrar 6 produtos que eu usei agora no ano de 2020 que pra mim foram assim, maravilhosos, produtos que fazem a diferença, sabe aquele produto que realmente faz a diferença? Vou mostrar aqui pra vocês agora quais são esses produtos que eu amei demais e pretendo continuar usando por um bom tempo, vou mostrar aí pra vocês. Bom, o primeiro produto desses todos aqui que foi o primeiro descoberto, na verdade eu comecei a usar ele no final de 2019 e aí depois continuei usando ele em 2020, aí depois a minha dermatologista trocou, passou alguns outros mas eu, o que eu mais amei foi esse e depois acabei voltando pra ele, é esse protetor solar aqui da Eucerin. Gente, ele é maravilhoso, ele é com cor, ele é um CC Queen, fala que ele tem fator de proteção solar 60 eu amo demais esse protetor aqui, ele é maravilhoso, dos que eu já usei, olha que eu usei, né, uma quantidade boa de protetor esse ano que eu testei esse aqui eu usei protetor da Vichy, da La Roche e esse foi o que mais gostei. A textura dele, a aplicação na pele, sabe, como ele se comporta na pele, esse foi o mais maravilhoso de todos. Vou mostrar aqui pra vocês, a minha mão tá um pouco manchadinha, por causa do remédio que estou tomando, né, o Vocutan. Mas, não reparem, o importante é o protetor solar que eu vou mostrar pra vocês, olha só. Ele tem bastante cor, sabe, ele camufla bem na pele. Ele é bastante pigmentado pra um protetor solar, olha só. E aí depois ele fica com um toque seco, sabe, depois que ele seca na pele, fica maravilhoso. Eu amo, amo esse protetor solar aqui. Ele é o mais fácil de espalhar, que não mancha a pele. Eu tava usando um que mancha demais a minha pele, acho que é um da La Roche, se eu não me engano. Nossa, não tava gostando nem um pouco, tava doida pra ele acabar. Ainda tem o restinho, eu acho. E esse não, esse é perfeito, aplicação, tudo, 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 tudo maravilhoso. Ele fica ótimo na pele, deixa a pele linda, com visto, sabe, natural, maravilhoso. Super recomendo, se você está em busca de um bom protetor solar facial, usa esse aqui da Eucerin, que você vai amar, não vai se arrepender. E depois pode voltar aqui pra me agradecer, tá? Aliás, já pode deixar aqui no vídeo, se você tem algum produto que você usou nesse ano de 2020, que foi assim, um divisor de águas, foi maravilhoso pra você, fez total diferença na sua vida. Conta pra mim. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber qual foi esse produto. Eu tô compartilhando os meus já aqui com vocês. Conta aí pra mim pelo menos um produto que você usou em 2020, que você amou, e que você vai continuar usando aí pelo resto da vida. Até você achar o melhor, né? E também, gente, me segue lá no Instagram, porque por lá eu sempre mostro os produtos que eu tô comprando, o que eu tô usando, e aí vocês conseguem acompanhar em tempo real. Meu Instagram é arroba talalves, então eu espero vocês por lá pra gente trocar várias ideias. Outro produto que pra mim foi excelente, fez total diferença, ainda mais tomando o Rokutan, também da Yosserin, essa pomada regeneradora aqui da Yosserin. Eu já fiz um post no meu Instagram sobre ela, porque assim, eu amei. Ela foi excelente. O que eu mais ouvia das pessoas que estavam fazendo tratamento com o Rokutan era a questão dos lados que ficavam super rachados, super ressecados. Ficavam assim, bem, bem, bem ressecados mesmo, a um nível master, sabe? E isso não aconteceu comigo, não tive problema nenhum com os lábios. Tive problema com o ressecamento da pele, do rosto e do corpo, mas nos lábios, gente, essa pomada não deixou meus lábios ressecarem e eu amei. Foi perfeita. Vou continuar usando ela, assim, pra vida. Vou deixar aquela pomadinha, assim, aquele item que eu vou ter sempre em casa, sempre na bolsa, pra, na hora do sufoco, quando os lábios começarem a dar aquela rachada, ficar ardidinho, começar a incomodar, já usar, porque ela é maravilhosa. Maravilhosa, sério. Testem aí e depois me conta se não é maravilhosa essa pomada aqui. Se você tiver com os lábios ressecados, compra essa pomada e passa que você já vai ver a diferença da noite pro dia, literalmente. Um outro produto, gente, que eu quero mostrar pra vocês, que eu amei, que inclusive agora também, quando eu tô fazendo tratamento com o Rokutan, eu vi o quanto faz diferença, foi essa espuma de banho aqui da Nivea. Eu recebi na minha Glambox e essa aqui é ainda a que eu recebi na Glambox, mas eu já quero comprar outra, quero comprar umas duas já pra deixar aqui em casa. Porque isso aqui é vida, não tem nada a ver com sabonete, gente. O sabonete tradicional, sabonete comum, ele resseca a pele. Essa espuma de banho, ela hidrata a sua pele. Na hora que você passa essa espuma, que você enxágua, parece que você acabou de hidratar a sua pele. Ele hidrata a pele. Ele tem um cheiro maravilhoso. A espuma dele é uma espuma muito gostosa. Gente, faz muita diferença. Depois que eu comecei a usar... Olha, cheiro. Eu tô balançando ele aqui, tô sentindo o cheiro que tá vindo no meu nariz. Depois que eu comecei a usar ele, eu tive uma melhora, assim, de 80%. Uma melhora muito significativa no ressecamento da pele do corpo, que eu estava por conta do Rokutan. Ele foi incrível. Incrível, incrível, incrível. E aí que eu vi o quanto faz diferença do sabonete comum. Porque o sabonete comum resseca demais. E esse aqui me ajudou muito a recuperar a minha pele ressecada do corpo. Maravilhoso. Esse aqui é o de Vanilla Caramel. E super recomendo, gente. Comprem, testem aí, depois me conta. Se ele não é maravilhoso. Ainda nessa pegada de hidratação corporal. Esse aqui foi também excelente pra mim. Depois que comecei a usar ele, ó. O cheiro lembra um pouco o do sabonete. Porque esse aqui também é de baunilha. Esse aqui é baunilha de Madagascar. Do Boticário. Da Nativa Spa. Cheiro delicioso. Ah, esse combo aqui, ó. Usa espuma de banho, depois já passa o olhinho. Nada melhor nessa vida. O cheiro dele é maravilhoso. Ele também hidrata super a pele. Eu senti muita diferença. Eu achei que ele hidrata mais do que qualquer hidratante corporal. Senti muita, muita diferença mesmo. Na minha pele. O meu pé, tava muito ressecado. O meu pé, assim, e já perto, assim, da canela, sabe? No tornozelo. Tava muito ressecado. Eu cheguei a mostrar no meu Instagram. Tava quase que na carne, assim, de tão ressecado. Cheio de bolinha. Tava terrível. Depois que eu usei esse aqui também, eu já senti melhorar muito mais também. Mais do que tava, assim, com os hidratantes, sabe? Que tava num processo mais lento. Com ele foi muito rápido. Hidrata demais. Tem um cheiro maravilhoso. Tô aqui sorrindo porque eu tô sentindo o cheiro dele aqui. Mesmo fechado, eu tô sentindo o cheiro incrível dele. Hidratação, gente. Isso aqui é a melhor coisa pra hidratar a pele. Sério. Óleo corporal. Maravilhoso. Eu gosto de passar no banho já. Com o chuveiro ainda ligado. Eu passo ele no corpo. Depois, enxago rapidinho. Desliga o chuveiro, seca o corpo. Já tá hidratada. Maravilha. Pra quem tem preguiça de usar hidratante corporal, um óleo corporal é a melhor solução, gente. Porque ele vai hidratar muito. Já é ali no banho. Às vezes eu tô com preguiça também de passar um hidratante corporal. Eu aproveito e já uso ele também. E é muito bom. Eu não uso ele direto. Eu vou revezando. Às vezes eu uso ele. Às vezes eu passo um hidratante corporal mesmo. Depende do meu humor do dia. Mas principalmente quando eu tô com preguiça, ele eu sempre uso. Se eu tiver com preguiça de passar hidratante depois do banho, com certeza lá no banho eu já uso ele. Ou quando eu tô afim mesmo desse cheiro maravilhoso, dessa hidratação mais profunda, eu já uso ele também. Muito bom. Ainda falando de hidratação, mas agora hidratação dos cabelos, um outro produto que foi muito bom, fez bastante diferença pra mim, é essas ampolas aqui da Jacques Janine. É umas ampolas de minuto, sabe? Uma é em 5 minutos, o outro é de 1 minuto. Esse aqui, ele tem ácido hialurônico, ele hidrata e revitaliza os fios. E esse é de pitaia. Elas são autoaquecidas, essa ampola aqui. As duas são maravilhosas. Inclusive, eu gravei um vídeo pra falar mais sobre elas pra vocês e demonstrando ali como eu faço uso delas. Então, se você quiser saber mais sobre essas ampolas aqui, aguardo o vídeo que logo, logo vai tá aqui no canal. E, gente, um último produto que eu quero mostrar aqui pra vocês. A proposta que eu queria fazer era de mostrar 5 produtos favoritos do ano de 2020, mas eu olhei e falei, nossa, não tem nenhum produto de maquiagem aqui. Então, vou escolher um produto de maquiagem que eu mais amei em 2020. E não foi difícil, na hora já veio na cabeça um que eu uso sempre. Tô usando ele agora. E, assim, é maravilhoso. Gosto muito. Esse bronzer aqui da Inodê, ele eu recebi na Glambox também. As ampolas da Jaczonine eu também recebi na Glambox, mas essas aqui são outras, já que eu já comprei. Porque eu recebi na Glambox, gostei muito e comprei pra continuar usando porque é maravilhoso. Esse bronzer aqui é o Sun Kissed Terracota 2. Ele é muito lindo, olha só. Gosto muito dele e eu uso ele tanto como bronzer. Tô usando ele hoje, não sei se vocês conseguem ver aí. Ele é maravilhoso. Eu não passo muito, né? Eu uso, deixo ele assim mais natural, só pra dar um ar de saúde, uma carinha, sabe? Corada. Ele tem um pouco de brilhinho, assim, bem delicado, sabe? E eu uso ele tanto como bronzer, como também como sombra. E fica lindo. Aqui no olho ela acaba dando um destaque maior. E eu gosto muito. Gosto muito e super indico. Usei sempre, usei esse ano inteiro. Todas as vezes que eu me maquiei esse ano, que não foram muitas, né? Mas, quando eu me maquiava, as vezes que eu me maquiava, sempre usava esse aqui. E gosto muito. A maioria das vezes também não usava sombra, usava ele já como sombra. Ele é lindo, maravilhoso. E é bom também em viagem, né? Porque é super prático. Você leva um produto que você já vai usar pra duas coisas. Eu levo ele, já uso como bronzer, como sombra, já ocupa menos espaço ali, né? Então, maravilhoso. Adoro. Então, se tem algum produto de maquiagem que eu posso deixar dica aí pra vocês e que eu gostei muito, foi o meu favorito, com certeza, nesse ano de 2020, é esse bronzer aqui. Super útil e super versátil. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Me segue lá no Instagram pra gente continuar conversando por lá. E é isso. Não esquece de deixar aqui nos comentários qual produto você mais gostou de usar nesse ano de 2020. Quero muito saber a opinião de vocês. E é isso. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.